Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como clonar um tema no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, na opção loja virtual, será então aberto a página de temas e aqui vai ter o tema atual, que é o que você está utilizando na sua página da sua loja e abaixo vai ter a biblioteca de temas, que são todos os temas que você tem instalados, porém, você não está utilizando ele na sua loja. E pra você duplicar um tema, é muito simples e você vai fazer isso se, por exemplo, você quiser fazer uma alteração na sua loja antes de colocar online e testar. Mas, para duplicar, você simplesmente vai no tema que você deseja duplicar. Vou usar, por exemplo, esse tema DAO, que está instalado como tema atual. Vem no lado da direita do tema, no botão com os três pontinhos, clicar e aqui vai ter um botão escrito duplicar. Então, você basta clicar. Após clicar, ele vai criar uma cópia do seu tema e aqui vai estar como copiando o tema e basta você aguardar enquanto o tema está sendo copiado. E após você aguardar, ele vai ser copiado. Então, aqui mostra como cópia de DAO, que é cópia do tema que você fez e ele também fala que é adicionado em, agora mesmo, recém-adicionado. E nesse tema, você consegue fazer todas as alterações. Então, você consegue personalizar. E ao personalizar, vai abrir a sua loja exatamente como estava no tema original. e você pode fazer todas as alterações que você quiser sem mexer na sua loja que está no ar. E após você finalizar as alterações, você pode simplesmente clicar em publicar e ela vai ser publicada no lugar do seu tema atual. Sendo assim, você consegue alterar, testar, fazer tudo o que você quiser na cópia antes de colocar no ar para todos os usuários. Então, com isso, agora você já conseguiu fazer uma cópia. Então, você já conseguiu duplicar o seu tema aqui na Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!